Fala minha rapaziada, padrão na área e no vídeo de hoje rapaziada, um vídeozão de treino, beleza? Espero muito que vocês gostem, esse vídeo aconteceu ontem, como acabei não gravando a introdução, tô vindo aqui rapidinho pra gravar pra vocês, beleza? Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar aí ativando o sininho das notificações, lembrando que tá deixando sempre o seu like, que é pro YouTube tá entendendo e recomendando pra mais pessoas. Galera, vou só falar basicamente o que aconteceu no vídeo, pra vocês ficarem bem ligadinhos, bem situados, beleza? No vídeo de hoje você vai acompanhar susto correndo, pepe correndo também, batendo esteira, beleza? Vocês vão acompanhar também bois novos, tem dois boizinhos mobral, certo? A gente já chegou no meio do treino, então vocês sabem que o boizinho mobral cansa mesmo, então algumas carreiras eles vão estar cansados, certo? Eu queria ver a experiência dele correndo, susto correndo o boizinho forte no mobral, mas vai ficar por outra oportunidade, ele correu sim, só que o boizinho já tava cansado, então é diferente, certo? Quero reforçar também que a gente tá tendo problema com o passar, porque o Yuri tá indo pra muita corrida, e aí o puto tava parado, né? Tava treinando pouco, ele passou 15 dias pra ir pra um treino, depois passou mais 15 dias pra ir pra outro, quero reforçar isso aqui também antes do treino, mas gostei, foi show de bola, tá de parabéns, graças a Deus, Deus vai abençoando bastante, certo? Só pra deixar vocês situadinhos, beleza? Tem uma novidade aí no canal, vai sair no canal de Bruno primeiro, depois vai sair no meu, certo? Também tem umas novidades que a gente tá pra fazer pela mão na porta, vocês já imaginam que seja, vamos deixar tudo um padrãozinho aqui também, outro spoiler. E é isso, viu rapaziada? Já deixa o like, espero muito que vocês gostem de verdade, feito de coração, certo? Lembrando que os vídeos de treino é muito esforço pra ser feito, a gente gasta basicamente duas horas de caminhada, uma hora indo, uma hora voltando, tem que sair cedo, tem que sair no sol, tem que batalhar mesmo pra trazer esse conteúdo pra vocês, chega lá ainda, grava, descansa enquanto os cavalos descansam, depois volta de novo, é uma rotina bem perigosa, por sinal, porque a gente volta já de noite na pista onde não tem acostamento, então tudo isso é só pra enfatizar o like que você não deixou ainda, então deixa o like aí por favor, que vai ajudar bastante. Beleza rapaziada? Tamo junto, fica com o vídeo. Acabamos de chegar no treino, galera. Primeiro é o Megatron. Jóia. Galera, novidades, boiadas 100% Mobral, chegou aqui, viu? Hoje a gente vai ver aí um treino mais que diferenciado. Os boi não estão mais acostumados. O boi não adorou é engraçado, né, galera? E aí eles também não apertam, pessoal. Acho que a galera fala que aí pode ser que enfrenta a cerca e aí atrapalha, né? Agora vai descer. Até pegaram a resistência mesmo. Ali nas candeias, como é o nome, do bacana. É, é um boi desse, assim. Bichão, tá em ordem. Tá mudado, galera. Tá bonita. Quem tá linda aí, me fala, Leandro, derrubida duas vezes, três, né? Vai continuar calada aí até o final do treino. A demora é se afastar. Tá ficando bom, né? Hoje aí, tá ficando melhor lá, papai. Rapaziada, deixa o like aí, aí se inscreva no canal, pra quem não é inscrito. Quem já foi inscrito, ativa o sininho, né? Que é para ativar as notificações. Aí, Badarol, vai deixar de um lado o meu arroba, do Instagram e do outro dele, beleza? A conversinha é essa aí. É para estar seguindo nós. A conversinha é o tal do arroba, né? É o blogueiro, né? Quer um também? É o certo, né? Quer uma arroba também? Não, não tá precisando. Quer uma arroba também? Claro, coloca o arroba, viu? Na Ana e Souza. Pronto, aí. Vem descer o peixe. Tá com o Icaro ainda? Não. Tá com o Icaro ainda? Não. Rapaziada, hoje... É... Você tá vendo ali... Susto e Yuri. E Bruno e Pepe, beleza? Vai bater esteira. Pepe. Esteira para susto. Coelhazinha Mobral. Então, aqui que tá um vídeo de exclusividade para vocês, beleza? Esse aqui vocês não vão ver. Não cedo não. Ideia é de nerd no canal. Nerd no canal. Ih, já saiu o primeiro, galera. Seus tamo aí. Pé para a bola. Ah, não zeio. Tô vendo as instruções ali. Eu já tô até vendo aí. Vai deixando o like, rapaziada. Deixa o like. Não vai dar isso aqui na boa. Vai... Vai, vai, vai. . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A voltazinha é sempre mais complicado, né? Vamos lá. 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 Música